Comprar drones que não seja da linha de DI, né? Então, tem esses detalhes aí que o Zemaro falou, a questão de peça pode ser que não tenha, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Todo mundo sabe que drone, drone mesmo, como os da DJI, são equipamentos caros, né? Muita gente quer começar, muita gente quer entrar nesse meio, e às vezes não tem como desprender tanta grana, como investir tanta grana nisso, né? Então, esses drones que não são da linha DJI, eles podem sim fazer uma função interessante, não só de desempenho, de voo, mas também a questão de preço, né? Eu falo isso porque, assim, no meu canal, ele tem muitos drones para iniciantes, né? Então, assim, às vezes a pessoa não está podendo gastar muito, mas quer ter o drone, e aí eu faço esses reviews, né? Tudo mais, por exemplo, o SG906 Pro, né? É um drone que ele tem uma câmera interessante? Não, não tem, não estabiliza legal, entendeu? O gimbal, por mais que ele tenha gimbal de dois eixos, né? E se for o SG906 II Pro, ele tem, mesmo com gimbal de três eixos, ele ainda fica a desejar, porém, é um, vamos dizer assim, que é um drone muito ótimo, ele não é um drone excelente, é um drone ótimo, né? Que vai, com certeza, te dar, proporcionar uma experiência interessante, você vai pegar domínio de comandos, de direcionamento com drone, né? Então, tudo isso vai ao seu favor, se você não quer investir tanto, lógico. Ah, eu quero comprar um drone, eu não sei qual eu vou comprar, estou com um dinheirinho aqui e tal. Ah, se puder comprar um DJI, ótimo. Se não puder, aí tem que ver as alternativas que o mercado tem. Esse FIMI X8, a gente sabe que ele se assemelha bastante a um Spark, né? Tanto na performance de voo, quanto no que ele tem a oferecer de câmera, né? Qualidade, digamos assim, ele se assemelha bastante. Então, de repente, vale sim a pena comprar um drone desse daí, né? Lógico, sabendo que se precisar de peça vai ser complicado, né? Mas são drones que estão no mercado aí. Só um detalhe seguinte que eu esqueci de falar. Se o cara for comprar um drone fora DJI, eu acho assim, veja os comerciais, veja as especificações do drone que ele está comprando. O que acontece muito, o cara compra que nem um SG-106, um 08 e tal, e quer voar, quer fazer coisa igual do Mavic 2, igual do Mavic, e isso que acontece direto. Daí, por exemplo, o FIMI X8, o tracking dele, eu achei um lixo, eu não consegui fazer. E o Mavic Pro, não tem nem comparação. E ainda falei assim, se você tiver o Mavic, você vai fazer o tracking de um jeito. O FIMI X8, não adianta querer fazer o tracking A na mesma altura e tal, eu fiz esse teste, peguei os dois drones na mesma altura, na mesma condição, um seguiu o ciclista lá numa pista que estava, e o FIMI X8 não pegava nada, entendeu? Então, são coisas diferentes que o cara tem que ter noção. Ele está comprando uma coisa diferente, vai ter esse monte de diferença assim. Não adianta querer comprar um e quer voar com o outro, entendeu? Mas aí, Zemar, você tocou num ponto... Eu posso comentar o que vocês falaram? Pode. Pode. Só estou fazendo um adendo aqui rapidinho. Vocês falaram e mais uma coisa, né? Primeiro você tem que ver, para que você vai usar esse drone? Qual que é o seu objetivo para usar esse drone? É para aprender a voar, para divertir, para voar com a galera, etc? Cara, compra sem medo. Às vezes você vai comprar uma coisa nova, boa e tal. Ah, não, eu preciso de um que eu quero tirar umas fotos, fazer um casamento, sei lá, alguma coisa assim, não muito profissional, mas para fazer um trabalhinho, mas para fazer um trabalhinho, etc. Às vezes você compra um... Cara, sem brincadeira. Eu vejo o meu filho tem um Spark, ele faz coisa com o Spark que você não acredita. Por quê? Porque ele tem a qualidade, ele sabe aonde voar, a altura, a luz. Então, ele faz o trabalho com o Spark que você não fala que foi feito com o Spark. Ele não vai fazer a mesma coisa que eu, com o Phantom a 80, 100 metros de altura, ele não vai fazer a mesma coisa com o Spark. Mas a 30, 40 metros de altura, cara, e na posição correta, a velocidade correta, movimento correto e a luz correta, você faz uma filmagem muito show, cara, muito show. Agora, um detalhe que o Zemaro falou, né, e que acho que o Mineirinho também falou, que é o seguinte, e eu falo muito isso no meu canal, muito. Porra, o cara está comprando um SG907 Pro, aí eu vou fazer o review da câmera. Aí, lógico, não tem aquela qualidade do DJI. Porra, é um drone de 100 dólares, né? Aí, vai o cara lá no meu canal, falar, ah, mas a câmera é ruim. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. O dia que você comprar um drone de 100 dólares, com a qualidade do DJI, já me manda um zap aqui, que eu já vou comprar logo uns 5, 6, que eu vou botar para vender, para arrumar um dinheirinho. E aí, de repente, até fico com um para mim também, e aí a coisa melhora. Mas a pessoa acha que está pagando 100 dólares num drone, achando que vai ter uma qualidade de DJI, e não é, e nunca que vai ser. Então, quem está comprando um drone de baixo custo, já tem que ter em mente isso, que ele não vai desempenhar uma performance excelente, de excelência, melhor dizendo, com um drone da DJI, jamais. Ele sempre vai pecar em alguma coisa, principalmente em performance de voo, câmera, né? Então, não comprem drone de 100 dólares, SG907, SG907 Pro, esses dronezinhos mais baratos de 100 dólares, que eles não vão te entregar uma qualidade de DJI. Então, é isso que eu sempre tento falar no meu canal, quando não chega um drone desses aí, que eu tenho que fazer algum review, eu sempre falo, gente, isso aqui é um drone barato. Não é um drone que vai ser igual um DJI, é um drone para iniciantes. Mas aí, sempre vai um lá no meu canal e fala, ah, mas aí, essa câmera é ruim, treme muito. Cara, eu já não sei mais o que eu falo para essa gente, cara. Sinceramente, é comprar uma Brasília 1970, achando que está com, sei lá, uma Ferrari da vida. Jamais. Hoje, eu estava lá no Aeroclube, chegou um pessoal com a NAF e o Parrot, né? E aí, a gente fazendo os testes lá, e eles viram a diferença entre ele e a do Phantom 4 Pro, para o trabalho que estava sendo executado. E eu vi que o cara se arrependeu um pouco de ter pego a NAF e o Parrot. E aí, a gente vai ver o que está acontecendo.